Falei, o negão é negona e eu também me fodo igual. Não posso viajar no avião, o QPF fala, é você. Não tá fácil essa vida. Outro dia um policial me parou, eu falei, você me parou por quê? Ele falou, ó, pra você com esse cabelo assim. Eu fiquei pensando na minha vida. Eu falei, senhor policial, você me parou por causa do cabelo ou por causa da jamba? Ele falou, por causa do cabelo. Eu falei, então se eu fumar careca, você não me para mais? É incrível. Eu sempre, eu tenho uma técnica pra passar pela abordagem, né? Que é aquele momento que você tá parado, a polícia vem, né? Você, mascota, amigo negão, né? Você fala, caralho, vai morrer todo mundo. Sabe quando você finge que não tá vendo nada, mas você tá vendo tudo? Não é assim, então, os assuntos muito aleatórios, né? Você olha pro parceiro e fala, pô, o céu tá azul. O policial vai lá na ponta, fica os cinco contando. Será que vai parar a gente, né? Sempre tem um que não sabe que é preto, ainda. Ele fala, você é maluco? A gente tá aqui de boa. A gente tá de boa. Ele para o banho e fala, vou ser cinco aí, parado aí. Tá todo mundo já parado, meu irmão. E ele olha só pra mim e fala, você, hein? Você, meu irmão, você aí? Eu falei, eu? Você mesmo. Você afasta aí. Ele falou, é o mandor me afastar por quê? Tá todo mundo junto, deixa todo mundo junto. Na hora de morrer, eu vou morrer separado, eles vão morrer juntos. O que é que eu tenho de diferente dele? Eu não tô entendendo. Polícia atendendo a viatura mesmo. Ô, Rasta, você tem alguma coisa aí? Eu falei, medo? Vontade de voltar pra casa? Polícia não satisfeita, ele abre a porta, sai do carro, vem você. Só quem já passou a abordagem tá ligado. É um carinho, né? A voz é sempre uma voz caliente, mano. Se um dia o polícia falava um bagulho no meu ouvido, eu falei, irmão, não pensei em ser locutor agora, não. Tá ligado? Ele falava os bagulhos. Eu juro pra você, meu corpo arrepiado. Tive bem no ouvido, ele tava assim, ele falou assim, ó. É, Jordan. Você tem alguma coisa? Eu juro que depois dessa, eu já tava assim, ó. Falei, você perguntou o quê? Eu não entendi. Eu tô olhando assim porque eu tô vendo se tem polícia. Às vezes o polícia tá aí, mas eu sou saiadinho. Eu tô sentindo o quê dele, daquilo. É foda pra nós, tá ligado, que é Rastafari, que a gente tem sempre que provar, às vezes, que não é a gente que tá fumando maconha, por exemplo. É foda pra mim ser Rastafari. Outro dia eu cheguei no banco. Eu cheguei, o banco já tava com cheiro de maconha. Quando você vê um Rastafari chegar num lugar e falando, porra, fumaram da forte. E o pior foi entrando o pessoal, ó, pessoal. Só que nesse meio, você sempre encontra um maconheiro que ele não consegue se segurar que ele é maconheiro. Só que é muito forte pra ele não falar. O cheiro tá forte, aquele tá encruando no nariz dele. Ele olha pra você, ele vê um rachixe, assim, ele olha. Ele sentindo aquele cheiro, assim. Aí ele olha pra mim, assim, que sou Rastafari. Aí ele olha, muito sério, né? Daqui a pouco, do nada, ele... Aí, do nada, ele não tem o que fazer, ele me olha e... Aí eu faço um maluco. Aí o cara... Aí o cara... Você foi? Eu falei, o que é, pai? Na fuma, né? Não sou eu. É você, né? Eu sempre gostei de ter cabelo, tá ligado? Sempre gostei de ter cabelo. Cabelo é nossa identidade, tá ligado? Tá no cabelo a identidade. Eu sou Rastafari, não é à toa. Meu pai raspa a minha cabeça quando era pequena. Você tem noção? Por que é que você, com 12 anos, tem uma cabeça de pica no meio da rua? Mas, irmão, aquilo do lado de fora era reluzente. Sabe quando brilha? Você olha, eu juro pra você, às vezes meus amigos se olhavam e falavam, caralho. Eu tô me vendo. E aqui na Bahia é foda você ter a cabeça raspada. Porque aqui não é um lugar como qualquer outro. Porque é Salvador, que é Bahia, pai. Entendeu? Você raspa a cabeça, você vem andando na rua, você andando na rua. Do nada, parceiro, que coco é esse, mãe? Ó, parceiro, que cabeça é essa? E os apelidos vai surgindo, parceiro. Meu Deus! Isso aí foi 36 pontos no cu de manhinha. Juro pra você, meu pai passava na frente do espelho, ele ia passando assim. Eu ia vendo escrito assim, ó, pica. Chibata, manguaguá, qualquer coisa relacionada à rola, tava na minha cabeça, era incrível. Todo pivete favelado que é da quebrada, que já raspou a cabeça, sabe. Você tá passando do nada, o parceiro vem com a mão de cinco dedos, irmão. Caralho, ó o parceiro mirando na sua cabeça. Meu Deus! Irmão, ó ele, vinha! Você vem andando, ó, parceiro. Irmão, você vem passando distraída, a cabeça raspadona, você triste, parceiro. Bá! Cortou o cabelo, não me avisou. Como assim, meu irmão? Você tem noção do que é você cortar o cabelo e ter que sair na rua? Anunciando? Eu cortei essa desgraça! Não quero tapa na minha cabeça, a cambada de fila da puta! Eu vou dizer pra vocês, você que é o cara aí que tá com sua nega, que ela faz baby hair. Sabe o que é baby hair? O bagulhinho só na frente, né, irmão? Fica bonito, cara lindo, né, irmão? Que doideira, hoje é menina fazer isso. Faz com gel cola, não é? Tá proibido, né, na polícia? Vocês vão sentindo a mesma coisa que eu. Tem algo muito bom que tem que usar, mas é proibido. Lá atrás, quando as minhas amigas faziam esse bagulho no cabelo, não era gel cola. E Salvador nunca brincou de não fazer 40 graus, brincando. O creme, ele não sustenta esse calor. Então a menina passava meio dia, dava meio dia e 10. O creme tava assim mesmo no cabelo, o creme. A menina falando, tá lindo o creme, quem disse? Eu tô tendo que me aguentar aqui, mulher. Aí a menina falava o quê? Vou pro sol, a menina pro sol de baby hair. Toma, toma. O creme, caralho. Você tem noção? Que o creme vinha enrolando uma mola, até chegar na ponta e falar, moça, não tá dando mais. É foda, meu irmão, valoriza essa parada. Eu nunca fui uma criança de olhar e falar, minha amiga, tá escorrendo. Não, meu, era menina, um filho de satanás, né? Então a minha amiga ia passando, quando ela passava, eu olhava e falava, ah, ah. Meu Deus. Uma vez eu falei isso pra menina, a menina foi passando assim. Eu olhei pra ela e falei, que é isso, coisinha? Tá escorrendo. Tá escorrendo. Foi a pior atitude que eu tive. Ela me olhou assim, de cima, abaixo, assim. É o quê, cocô? Eu achei que tinha acabado por aí. Ela olhou pra mim e falou, sada, eu sou fedendo a bosta. Seu charuto de boiadeiro. Eu até hoje, eu vou na macumba e eu penso, eu não pareço charuto, não. Eu vou na macumba e eu sou fedendo. Obrigado.